Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, internautas da página da Rádio Tribunal de Guadalupe. Mais uma vez, aqui com você, ao vivo, já nessa tarde, né, 14 de janeiro de 2024. Seguindo aqui a nossa rotina do dia hoje, visitando os presidentes e associações de moradores da nossa região, quanto a um tema que a gente está tentando aí desenvolver para ajudar na melhoria para os nossos produtores, principalmente aqueles que tiveram perdas irreparáveis aí com relação aos produtores de banana por conta da última ventania que aconteceu aqui na nossa região. Ao meu lado, companheiro aqui de Assis, da comunidade de Barrual, na cidade de Horóis, tive a oportunidade de conversar com o secretário executivo do SDA, do Estado, o companheiro Marco Jacin. E, na ocasião, eu falava para ele a respeito dos produtores de banana aqui da nossa região, que tiveram, perderam toda a sua produção por conta de uma forte ventania. Eu explicava para ele, secretário, se existe apoio, né, uma garantia, chamada garantia sacra, para quem pede feijão e milho, por que não a gente não fazer um projeto também para beneficiar os produtores de banana que têm a sua produção também prejudicada por fenômenos da natureza. Neste momento, eu estou articulando com os presidentes aqui da nossa região, para que possamos nos unir, somar, para que a gente possa realizar essa cura roça. Já parabenizar pela iniciativa, né, que ela teve juntamente com o pessoal da direção da Associação do Cardoso, uma iniciativa muito importante, né, porque a gente tem que estar apoiando, sim, os produtores rurais, principalmente os nossos produtores de banana, que a gente sabe que a nossa economia geral aqui da nossa região, o Centro-Sul, principalmente aqui da nossa área aqui, Cardoso, Cadeira, Quixoa dos Dinos, Barro Alto, Barra do Cangati, e também uma parte ali do setor da Moriçoca, são muitos produtores de banana, né, que geram muita renda para o nosso município. Então, essas pessoas têm que ter o apoio dos governantes numa situação tão... numa catástrofe dessa que aconteceu agora ultimamente e que vem acontecendo nos últimos anos, né. Esses vendavais que acontecem, traz enorme prejuízo para o produtor de banana. Então, eu quero aqui parabenizar a Rádio Tribuna, na pessoa da nossa amiga Luzinete, pela iniciativa que teve de estar nesse encontro lá em Horóis com o secretário de Agricultura, de ter tomado essa iniciativa de conseguir algum incentivo nesse sentido, que possa também acontecer um projeto para ter um seguro para o produtor de banana, já que nós temos o seguro safra, né, para os nossos agricultores, que também a gente possa, junto ao governo do Estado, juntar força, somar força, juntamente com todas essas regiões circunvizinhas aqui que faz parte da região do Centro-Sul, e tentar levar ao governo do Estado para que ele possa tentar trazer esse projeto do seguro safra para o produtor de banana. Isso é muito importante, né. Então, aqui já também pedi aqui o apoio da Secretaria de Agricultura, da pessoa do nosso secretário que a consumiu agora, o Randeir, o Sucupira, né, e também ao Venance, também, que faz parte dessa comissão, né, juntamento também com o Sindicato de Agricultores, né, também com a FESIC, né, e o CCIM, né, para que a gente possa se unir, juntar força e fortalecer essa iniciativa que a Luzinete teve através da Rádio Tribuna de Iguatu, de ter esse encontro importante com o secretário de Agricultura e ter feito um convite a ele para que possa vir à nossa cidade, e a gente juntar todos os órgãos que fazem parte aqui do setor de Agricultura, juntamente com os produtores de banana, para que nós possamos conseguir esse projeto de muita importância aqui para a nossa região e também para as regiões circunvizinhas, né. Então, é que eu agradeço aqui a visita da Luzinete, da Rádio Tribuna de Iguatu, e dizer que a Associação de Barroal está de braços abertos para apoiar essa iniciativa e para apoiar esse projeto, e que juntos, somando força, nós iremos colocar em prática esse projeto de muita importância para a nossa região, principalmente para todo produtor de banana aqui da nossa cidade.